A audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Morpará, uma gestão de responsabilidade do prefeito Cirlei Novaes Barreto. Este relatório objetivo é demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Morpará durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade. A avaliação será dividida em quatro etapas, sendo a primeira as receitas orçamentárias, a segunda as despesas orçamentárias, a terceira os resultados fiscais e a quarta os índices constitucionais e legais. O orçamento de 2020 previu uma receita orçamentária para o município de Morpará no montante de R$ 28.948.844,00. Ao final do terceiro quadrimestre, o município teve uma arrecadação de R$ 23.674.264,35,00, representando 81,78% do total previsto, portanto, uma arrecadação inferior ao montante previsto para o exercício de 2020. Na receita, nós temos as receitas correntes e as receitas de capital, assim elas estão divididas. Sendo que nas receitas correntes, que são as receitas para a manutenção do município, a arrecadação foi de R$ 25.403.573,14,00, representando 93,19% do total previsto para todo exercício. Já nas receitas de capital, que são receitas para investimento provenientes dos convênios firmados com o Estado e a União, a arrecadação foi de R$ 731.599,52,00, representando 15,79%. Portanto, conforme demonstrado, a arrecadação do município de Morpará no exercício de 2020 foi inferior ao total previsto no orçamento. Comparando-se com 2019, onde a receita arrecadada foi de R$ 23.006.683,79, houve um pequeno aumento na arrecadação do município, no montante de R$ 505.883,50,00. Já nas despesas orçamentárias, onde o total previsto para a realização de despesas é o mesmo de arrecadação, que é de R$ 28.948.844,00, Foi realizada a despesa pelo município, ao final do terceiro quadrimestre, o montante de R$ 23.687.312,01, representando 81,82% do total previsto para todo exercício. Assim como na receita, a despesa também é dividida por despesa corrente e de capital. Podemos verificar que o montante de despesa corrente no exercício foi de R$ 21.143.832,27, representando 93,27% do total previsto para todo o exercício. E nas despesas de capital, o montante realizado foi de R$ 2.543.479,74, representando 41,82% do total previsto para as despesas de capital. Fazendo um comparativo com 2019, onde a despesa foi de R$ 22.594.928,84, Tivemos uma realização de despesas em 2020, superior a 2019, que equivale a R$ 1.092.383,17, A despesa realizada pelo município ficou dividida da seguinte maneira, Câmara Municipal realizou pouco mais de R$ 995.000,00 de despesas, Secretaria de Governo pouco mais de R$ 418.000,00, A Controladoria Geral do Município, R$ 34.155.000,00, A Procuradoria Geral, pouco mais de R$ 133.000,00, A Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, pouco mais de R$ 4.030.000,00, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pouco mais de R$ 1.637.000,00, A Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 821.000,00, A Secretaria de Agricultura, Pesca, Turismo e Meio Ambiente, pouco mais de R$ 533.000,00, A Secretaria de Infraestrutura, pouco mais de R$ 2.2.230.000,00, O Fundo Municipal de Assistência Social, pouco mais de R$ 883.000,00, O Fundo de Desenvolvimento da Educação, pouco mais de R$ 6.408.000,00, E o Fundo Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 5.560.000,00, Gerando um total de despesas orçamentárias, no montante de R$ 23.687.312,01, Passaremos agora para a análise dos resultados fiscais, Começando pelo resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos superávit, que são receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise. Podemos observar que o resultado orçamentário ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 foi negativo de R$ 13.047,66, portanto, havendo um déficit orçamentário, que são as despesas maiores do que as receitas. Nós tivemos de despesa total R$ 23.687.312,01, gerando mais uma vez, conforme já dito, um déficit orçamentário, já que as despesas orçamentárias foram maiores do que as receitas arrecadadas pelo município no exercício de 2020. Resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação do quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica uma parcela do aumento da dívida doente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo, que é um superávit, é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Podemos observar que, ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município obteve um superávit primário, uma vez que as suas despesas foram menores do que as receitas fiscais. conforme podemos verificar, o total das receitas fiscais foi um montante de R$ 23.664.080,08, e de despesas fiscais totais, o município teve um montante de R$ 22.050.997,43, sendo que a meta do resultado primário para a LDO era um superávit primário de R$ 264.041,79. Portanto, com o resultado primário de R$ 1.613.082,65, o município superou a meta prevista pela LDO, tendo assim o seu resultado primário superavitário. O resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento do saldo da dívida. Observamos que o resultado nominal do município de Moro Pará ao final do terceiro quadrimestre foi positivo no montante de R$ 1.738.121,91, o que representa uma diminuição no saldo da dívida do município. A meta do resultado nominal fixado no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 era uma diminuição da dívida de R$ 222.944,03. Então, se o resultado nominal do município foi um resultado nominal positivo, indicando a diminuição da dívida no montante de R$ 1.738.121,91, superando a meta prevista pela LDO. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar os limites de endividamento do que trata a legislação e outras informações relevantes. Conforme podemos verificar, a dívida consolidada líquida do município ao final do exercício de 2019 era de R$ 1.896.632,11, e ao final do exercício de 2020, essa dívida foi reduzida para R$ 158.510,20, estando aí dentro do limite estabelecido pela legislação, e o município demonstra que houve uma redução significativa na sua dívida consolidada líquida. Lembrando que a resolução do Senado Federal permite que o município tenha uma dívida consolidada líquida de até 120% do total da sua receita corrente líquida. Então, o município de Morpará vem mantendo a sua dívida consolidada líquida bem inferior ao limite permitido pela legislação. Índices constitucionais ilegais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na LDO, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro desses limites, que veremos, é a despesa com o pessoal. Onde o artigo 20, inciso 3, da linhas A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que a despesa total com o pessoal no município não poderá exceder o limite de 60% da receita corrente líquida, sendo dividido em 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com o pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores pela receita corrente líquida do mesmo período. Então, nos últimos 12 meses, o índice da despesa com o pessoal do Poder Executivo de Moro Pará ficou em 50,72%, portanto, abaixo do limite estabelecido pela lei. Observamos que a receita corrente líquida ficou em R$ 22.942.664,83 e a despesa total com o pessoal ficou em R$ 11.637.317,55, nos dando, assim, um total de despesa com o pessoal em percentuais de 50,72%. É importante frisar que esse percentual já está acima do limite de alerta, portanto, o gestor, no próximo exercício, deve manter a sua despesa com o pessoal equilibrada para não ultrapassar o limite prudencial. A Emenda Constitucional 29, em seu artigo 77, determina que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências nas ações de saúde pública. O município de Moro Pará, ao final do terceiro quadrimestre, aplicou o montante de R$ 3.140.637,76, que equivale a 24,48% da arrecadação de impostos e transferências no período. Esse índice é superior ao constitucionalmente exigido. Podemos observar que o valor da aplicação obrigatória seria de R$ 1.924.369,85. E o município realizou R$ 3.140.637,76, então um montante bem superior ao exigido constitucionalmente. O artigo 212 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil determina também que o município aplique no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação. O município de Moro Pará, até o mês de dezembro de 2020, aplicou R$ 7.294.229,15. Este valor equivale a 25,11% da arrecadação de impostos e transferências no período. Esse índice é superior ao constitucionalmente exigido. Conforme podemos verificar, a Constituição exige uma aplicação mínima obrigatória de R$ 7.262.945,86 e o município realizou de despesas R$ 7.294.229,15, representando 25,11%. Além desses índices, ainda temos a obrigatoriedade estabelecida nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2.211 da Constituição, da aplicação dos recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Então, ao final do exercício de 2020, que é o encerramento do 3º quadrimestre, o município de Iborpará aplicou o percentual de 80,78% das receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. Portanto, superando o limite exigido no artigo 22 da lei do Fundeb, que é a lei 11.494, de 2007. A obrigatoriedade do município era uma aplicação de R$ 3.850.792,40 e o município aplicou R$ 5.184.635,27, representando 80,78% dos recursos destinados sendo aplicado na remuneração dos profissionais do magistério. Senhoras e senhores, são essas as informações que temos a apresentar sobre a avaliação das metas e resultados fiscais do exercício de 2020. Nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos e agradecemos a todos pela atenção. Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL